Boa tarde, galera! Hoje o nosso Papo Animal pode ter certeza que é uma coisa bem diferente para você, uma coisa nova que mundialmente já é conhecida. As grandes empresas praticam, os grandes empresários, até atletas, é isso mesmo. E hoje vai servir também para você que é competidor em touro, você que é competidor em cavalo, você que é criador de cavalo, de gado, você que mexe com fazendas, porque também serve para o lado rural. Estamos recebendo aqui hoje a nossa coach Carla Bittencourt. Carla, seja bem-vindo. Primeiramente, fala para nós o que significa a palavra coach? Bom, primeiramente, uma boa tarde. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho. Bom, coaching, a palavra, ela vem de treinamento. Então, o coaching nada mais é do que uma aceleração de alta performance, ou seja, o coaching faz com que o indivíduo alcance o seu resultado máximo. A gente auxilia através de técnicas a desenvolver habilidades que fazem com que ele consiga atingir as metas e os objetivos esperados. Lembrando, gente, que a Carla já trabalhou com grandes multinacionais, a Carla também tem grandes clientes regionais, Aracatuba, Birigui, Bilac, Guararapes, por toda a região. Pergunta para a Carla como que funciona esse processo, Carla? Bom, o coaching, ele tanto pode ser aplicado em grupos como individual. Entre, nessa relação, é o coach com o coach. O coach a gente chama de quem está recebendo o treinamento. São agendas individuais. Através de técnicas, a gente faz a identificação, primeiramente, do cliente, do coach. E, através dessa identificação, a gente consegue trabalhar, montar um plano de ação para trabalhar o que ele tem aí para desenvolver, digamos aí, os nossos defeitos. Não defeitos, né? As nossas oportunidades de melhoria. Então, através do coaching, a gente traça aí a meta, o plano de ação, para que a gente consiga melhorar e esse indivíduo alcançar o resultado que ele quer. Tanto a meta profissional, quanto o pessoal também. Viu? Então, corre, rapaz. Aproveitando também, seja desde uma pessoa simples, um empresário, uma multinacional, prefeituras. Também, acho que se um competidor, seja em touro, seja um competidor em cavalo, criador dessa parte de cavalo de raça, gado de elite, quem poderia estar contratando uma coach? Bom, uma boa pergunta é essa. Qualquer pessoa pode contratar um coach. Os grandes empresários, CEOs, liderança, políticos, jogadores de futebol e até mesmo uma dona de casa. Artistas. Artistas. Qualquer pessoa que queira melhorar, que queira se desenvolver, pode estar contratando um coach. Hoje, também, o coach está sendo bastante utilizado entre os vestibulandos, né? Esses adolescentes que têm tanta dificuldade aí para se identificar. As pessoas buscam muito a meta, né? Onde ela quer chegar. E o principal é saber o ponto de partida. Quem elas são? Onde elas estão? Então, o mais importante que chegar lá é saber onde a gente está. Então, esse que é o caminho. O coaching consegue fazer essa identificação no ser humano. Tanto de habilidades profissionais, quanto pessoais também. É, mata a curiosidade minha, que deve estar se tornando de outras pessoas também. Quantos anos já nesse mercado como coach? Como coach, eu estou há quatro anos, mas no mercado de RH, há 19 anos. Nossa, duas décadas já. Praticamente. Bom, cara, e aproveitar então o momento, né? Já estamos com uma tremenda audiência aqui no SBT Interior. São mais de 3 milhões de pessoas espalhadas na região de São José do Rio Preto. Nossa Laçatuba, Andradina, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Nossa, por dentro de toda a região. Que você deixasse sua mensagem. Desde a pessoa que está passando por um momento de crise hoje, até aquela pessoa que está pensando assim, o que vou fazer para melhorar ainda mais? É, para que as pessoas levem a vida com mais leveza, né? Com mais tranquilidade, busquem o equilíbrio, tanto pessoal quanto profissional. E aprendam a focar na solução e não do problema. O problema, o nosso problema do indivíduo é que a gente foca muito e fala muito sobre problemas, sobre o que está acontecendo, sobre as dificuldades. E a gente gasta muita energia em cima do que é ruim e esquece do bom. E lembrando que o nosso objetivo principal, o objetivo principal do ser humano é ser feliz. Então que cada um busque a felicidade da sua maneira. Está vendo, gente? E ela não custou nada, viu? Essa super matéria, está aqui a Carla Bittencourt. Depois vai estar aqui o contato dela, quem quiser entrar em contato com ela, tá? Apesar de ter as mídias sociais, você pode estar encontrando a sua pessoa, né? Facebook, site. Site, é Carla Bittencourt, é isso mesmo? www.ccbtalentes.com.br Aí, está vendo? Contrato de Carla Bittencourt e não é. Carla, muito obrigado. Deus abençoe. Sucesso para você cada vez mais, tá? A gente trouxe a Carla que hoje é uma pessoa super competente, a gente conheceu através de grandes empresários, também tem nos ajudado aqui com o nosso programa. Então, quem quiser ter a melhoria de vida, principalmente na sua empresa, no seu bem-estar, qualquer área, departamento da sua vida, está aqui no nosso Papo Animal hoje. Carla Bittencourt. Obrigada. 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 Legenda por Sônia Ruberti